oi pessoal do canal tudo bem com vocês começando com mais um vídeo de hoje é um vídeo muito 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 legal né é o vídeo de hoje a gente é meu irmão está de volta no canal eu vou explicar pra vocês os motivos de ele tá voltando e é isso aí isso é o novo vídeo daquela série que vai lançar não é bom então baixa logo muito lá e que também se inscreve no canal é super importante a sua inscrição bora bater a meta de dois mil inscritos vocês já estão sabendo que eu tô dizendo de uma série é vá lá assistindo a live do kidsplit que a gente mostrou não foi saber o que vai ser essa série então vá lá assim tá bom bom eu já pode deixar o like se inscrever já não deixe o like se inscreve no canal e apertinho e coloque o seu gostei no vídeo de segunda a quinta a partir das sete horas no tipo não tão longo devem tentar fazer um vídeo bem mais rápido para que a gente converse o irmão já o motivo de estar aparecendo aqui no youtube bom quem é antigo aqui no canal deve saber que meu irmão já apareceu aqui em praticamente todos os vídeos foi ele comigo né que criamos no canal e no primeiro vídeo do canal ele apareceu né e assim tudo perfeito é poderia participar e tal era tudo bom aí menino foi chegando mais pra frente e o irmão vamos lá é tira da boca vai continuar então gente quando eu fiquei sabendo disso eu fiquei muito muito triste porque a primeira coisa que eu vi foi os comentários ativados e a pessoa consiga se eu não tô recebendo o seu vídeo aqui tá acontecendo e tal de que toda hora está pesquisando e tal eu falei cara não entendi só que depois de uma notificação pra mim dizendo que era isso que aconteceu então eu quero ficar com o canal só pra mim então desses vários anos acho que um ano ou dois eu fiquei sozinho aqui e isso é mais pessoal eu amo ela essa frente teve a idéia de chamar seus amigos da escala e amigos que aí ele fazia briga aí gente é ela estava quando ele era o menor do da escola tá bom menino para a gente fala muito bom então quando é que eu comecei a falar assim a já que meu irmão pode aparecer eu não quero ficar com muito sozinho no youtube eu quero chamar alguns amigos meus para vim participar alguns vídeos comigo foi daí menina que eu é assim dentro de 39 eu comecei a chamar várias pessoas para vir gravar comigo e eles aceitavam eles virem aqui pra minha casa gravava uns gravava na casa deles eu gravava aqui junto a fazer uma coisa bem legal foi daí que a minha prima joice inventou de fazer a casa de gravação que tá rolando aí no youtube talvez fique pra sempre que é duas vezes por semana sai um vídeo na casa de gravação com os meus amigos pessoal tá os vídeos bem bacana pra vocês eu tenho uma teoria será porque eles tiraram o youtube crianças porque eu falo muito eu acho que eu acho que foi bom bom gente então assim é quando o meu irmão completou nove anos inclusive tem um vídeo de aniversário surpresa que a gente fez para entrar aqui no youtube que você está assistindo esse vídeo a sua lata e inclusive esse vídeo que saiu com o meu irmão ele apareceu no youtube acho que foi o primeiro vídeo dele apareceu depois os comentários estavam lá a notificação estava lá e muita gente recebeu eu olhei e falei assim eu nem tipo nem percebi nada aí eu falei o que recentemente a gente gravou um vídeo que foi fizemos uma linha gigante com mil pinos mágicos se você não assistiu esse vídeo assista que esse vídeo está muito muito bacana e vocês vão gostar muito foi muito difícil foi mais de 3 a 4 eu gosto que a gente fez só não assiste deixar lá que a gente fez muito foi um quarto até o bebê dor meu deus vou que você pode deixar o like você me mata bom então gente foi aí que eu vi que os comentários estavam ativados estava tudo ok tudo perfeito e nisso é eu falei menino não tá aparecendo aqui no youtube foi que legal que bom ai nisso gente olha para o vídeo ai que isso deixa eu falar a gente tá gripado por isso que a gente tá horrível e sabe que tá tá melhorando só porque ele só tá rouco bom continuando ai meu irmão começou a aparecer menino ai a gente já gravou vários vídeos que inclusive esse daqui que vai sair no canal então fiquem ligados então assim quando eu vi que meu irmão poderia aparecer eu fiquei bem feliz porque era uma notícia uma novidade porque as vezes meus amigos eles marcam para vir para cá e as vezes eles não vem por motivos de alguma coisa ai não posso hoje porque aconteceu um negócio então eu ficava muito sabe eu ficava todo esperando para gravar e eles não vinham né tipo alguns não todos então eu falei cara como meu irmão tá podendo aparecer agora eu vou usar ele todo dia para a gente gravar vídeos não não foi esse único vídeo que é porque do meu avançário foi outro vídeo isso que eu apareci sem querer porque ele só estava tentando procurar ela a câmera dela gostou para mim e o vídeo já ficou desativado foi então assim gente meu irmão eu não sei porque esse meu irmão já porque tem nove anos ele pode aparecer mas se você precisar canais que são é de crianças talvez os comentários ativados mas só aqui no canal do cap de san o meu irmão pode aparecer então assim eu tô muito feliz só que eu não sei se esse vídeo aí os comentários tá ativado ou não eu espero que esteja ativado porque se esteja ativado já é um sinal que tudo ok se desativado é um sinal que não tá ok mas gente eu tenho certeza que tá tudo ok sim porque já teve alguns vídeos aí meu irmão apareceu tipo não ocorreu nada e é isso aí né é uma coisa bem bacana bom então esse foi o vídeo pera aí eu quero falar mais porque eu não falei nada hoje não falei mais assim pessoal que vocês quiserem que eu tenha um canal no youtube de séries de graça fazer graça e graça de bom gosto não de mau gosto assim e isso vai aparecer e então você quiser é só sentar 10 mil likes bom gente então esse foi o vídeo para que vocês tenham gostado e gente o que ele tava falando no início é que dia 3 de outubro eu não sei se já estreou acho que não mas vai lançar um novo quadro que é KidSplits as revelações eu e Isaac vamos revelar tudo que ocorreu quando nosso canal se chamava KidSplits bom então é isso aí gente um beijão para todo mundo é um vídeo para você deixar o like e eu vou dar uma olhada do lado da tua cara tchau 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 tchau